Abertura Olá pessoal, bem vindos a mais um programa. Desta vez trago-vos a análise do tão aguardado The Witcher 3 versão PS4. Eu sou o Paulo e tenho aqui comigo o meu amigo Pena para dar o seu parecer sobre este jogo. Olá Pena, tudo bem? Já, tudo bem Paulo. Como sabes, The Witcher 3 é o último jogo da trilogia e segue os eventos do The Witcher 2 Assassins of Kings, exclusivo Xbox 360 e PC. É necessário algum conhecimento prévio dos anteriores títulos, assim como a obra homónima do autor polonês, Andrzej Sakowski. Para a nossa sorte, a edição Standard vem com um compénio que nos introduz no ambiente de história. Em curtas palavras, assumimos o papel do herói Geralt de Rivia, um Witcher criado desde a infância para proteger a humanidade. A campanha do Geralt centra-se sobretudo na defesa do Reino do Norte, de um misterioso exército do mal conhecido como Wild Hunt. Ainda que a campanha principal possa parecer básica, ela serve para participar nas missões secundárias, onde vamos compreender na íntegra a razão da nossa jornada. A ação divide-se na exploração de um mundo aberto ao estilo RPG, onde vamos falar com pessoas e participar em missões, mas também em batalhas em tempo real, onde a jogabilidade é bastante fluida e natural. Podemos evoluir a nossa personagem em três estilos. Ataque, no qual vamos evoluir em força e destreza. Magia, onde vamos evoluir magias de ataque, defesa ou cura. E por último, alquímia, que nos permite criar artefactos. Como se não bastasse, ainda temos ao dispor uma imensa variedade de customização da nossa personagem e itens colecionáveis. Em The Witcher 3, as decisões tomadas, tanto a nível de gameplay, como na escolha dos diálogos, têm um papel modificador dos inventos, o que resulta numa campanha sempre fresca e única. Também é interessante usar os sudeiros de percepção para revelar objetos de interesse no mundo. E o divertido, mas complexo jogo de cartas de guente, um meme para todos os amantes de jogos de cartas ao estilo Magic. O mundo aberto de The Witcher 3 é um dos mais exuberantes mundos alguma vez criados para um videojogo, com detalhes gráficos exigentes nos ambientes e nos NPCs, assim como alterações das condições atmosféricas, dinâmicas e até com o ciclo dia-noite, o que confere uma imersão mais realista no jogo. As pressões faciais nas cutscenes são bastante convincentes, contribuindo para uma maior dramatização. Ainda que a versão PS4 se mantenha nos fechados 30 frames e possamos encontrar bugs ocasionais neste género de jogo, nota-se que houve preocupação em entregar aos jogadores uma experiência equilibrada. The Witcher 3 é até à data a experiência mais gratificante desta última geração. Com cerca de 50 horas de jogo só de campanha principal com inúmeras missões, exploração de um mapa gigantesco e uma soberba versão standard vão agarrar os jogadores ao sofá nesta fantástica aventura da CD Projekt Red. Pela ambiciosa produção do The Witcher 3 Wild Hunt, sai do Game Boy SPT com 4 estrelas. Obrigado mais uma vez, pena, por esta análise. E em casa, não se esqueçam de subscrever o Game Boy SPT e colocar aquele like que ajuda bastante. Obrigado a todos e até à próxima. Força pessoal, 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 até à próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí